Eu perdi todo o rascunho que eu tinha feito nessa parede Nessa parte aí, tinha um rascunho que eu tinha feito em giz E na outra parte também Eu tinha projetado umas duas noites anteriores E passei o rascunho com giz Só que eu fui muito inocente, eu tô em Salvador e choveu E literalmente tirou todo o rascunho Então eu escondi em meio sem conseguir ir pra parede E quando finalmente parou de chover A gente foi e me deparei com essa cena Mas aí o que eu fiz? Aproveitei pra pintar A parte de baixo, que eu não precisava de rascunho Até esperar escurecer pra conseguir Projetar de novo e passar o rascunho de novo O tempo aqui em Salvador tá muito instável Então hora tá chovendo, hora tá sol Ou tá uma ventaninha doida, olha esse barulho E aí finalmente Quando escureceu, a gente arrumou tudo Pra projetar de novo e dessa vez eu passei o rascunho Com caneta, com marcador Pra não correr o risco de perder o rascunho de novo Vivendo e aprendendo e assim acabamos mais um dia